Bom dia pessoal, estamos aqui de novo com o canal de culinária Bigode Azul Agora é pós-quarentena, quarentena acabou e agora a gente vai partir para um prato novo, graças a Deus E o meu câmera está aí, já colocando a máscara também, que é para evitar qualquer, né? Vamos tomar todos cuidado, que isso aí é de lei Então vamos lá, nós vamos fazer hoje um cuscuz Paulista, cuscuz paulista, então nós vamos, vou falar como é que vai ser Primeiro eu vou vir aqui, ó, já tenho uma, ó, eu tenho essa daqui que é de teflon, essa forma aqui Mas se você não tiver, pode ser na forma normal Você só unta ela com azeite, essa mesmo sendo de teflon, eu untei com azeite, ok? Você unta ela com azeite e aguarda, depois nós vamos montar Aqui, ó, são os ingredientes, aqui tem ingrediente total do que vai É ovo picado, a salsinha, cebolinha, pimenta, dedo de moça Sardinha, um pouquinho de atum Tomate, azeitona, milho, ervilha, cebola, alho, palmito, ovo E aquele molho especial nosso, que nós temos no nosso canal, especial, hein? Se é qualquer coisa, você entra no nosso canal, você vai ver como é que a gente faz esse molho maravilhoso E tem a farinha de milho aqui, ok? Só que é o seguinte, aqui tem o material todo, só que uma parte do material eu vou fazer lá Na panela A outra parte vai ser pra montagem, que eu vou fazer aqui na forma Então vai ficar nessa esqueminha aqui Eu vou montar a forma aqui A gente vai fazer um negócio mais legal ainda, ó Vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa forma aqui Já tá toda untada Só falta eu cortar esses ovos no meio Parece que ela faz Só, ó, eu vou cortar esse ovo aqui Vou fazer assim, ó Pra ficar bonito, ó A gente coloca Quando você for montar, você pega o ovo, vira pra baixo, tá? Depois ele vai mostrar como é que vai ficar aqui Porque quando desenformar, o ovo fica pra cima Ele fica ao contrário Olha que beleza, ó Aqui a gente já deixa preparado Porque quando eu Já vier com a Quando eu vier com a Já com o cuscuz de lá Pronto pra já jogar aqui Então agora a gente vai entrar Com um pouquinho Aqui tem atum e sardinha pra decorar, certo? Então eu cortei pedaços maiores Então aqui no caso eu vou pôr um pedacinho de atum Um pedacinho de sardinha Um pedacinho mais de sardinha Aqui vai dar pra cortar em dois Mais um pedacinho de atum Deixa eu ver aqui E aqui vai sardinha Mais um pedacinho de sardinha E mais um pedacinho de sardinha aqui Bom Essa parte já foi aqui Agora Eu vou pôr Veja bem Eu vou Azeitona aqui também tem Pra lá e pra decorar Eu vou entrar aqui, ó Com uma azeitoninha aqui Uma azeitoninha aqui Uma aqui Essas azeitonas Tá com caroço e tudo Se você quiser tirar o caroço Eu só tirei o caroço De três azeitonas aqui Que essa vai na panela Então aqui, ó São mais meia dúzia de azeitona Pra dar a decoração Ainda vou entrar com mais coisa Vai vendo Agora tem mais um palmitinho aqui Pra decorar, ó Você pode entrar com palmito aqui Nas brechinhas É pouco palmito Não é muito, ó Porque o outro palmito Vai também no recheio, certo? Tudo que eu tô pondo aqui Vai no recheio Mas isso aqui é só pra fazer Aquela decoração Quando a gente for se informar Esse cuscuz paulista aqui, ó Não é que ele fala não Mas é uma delícia Agora tem um detalhe Eu tô montando aqui Que é o original É isso aqui, certo? É isso é o original Tudo que tá aqui é o original Que vai no palmito Que vai no cuscuz Agora, você olha Monte o produto dele De repente você vai chegar E falar aqui Poxa, mas eu não como Palmito Eu não como isso aqui, né? Não coloca Você põe outra coisa De sua preferência Não precisa necessariamente Você colocar uma coisa Que você não gosta, certo? Não gostou Você põe outra coisa De sua preferência Ó, então eu tô montando aqui Bonitinho, tá vendo? Agora, ó Aqui vai entrar Vamos aqui, ó Vou fazer um espacinho Vou colocar Peraí Vamos dar uma apertadinha aqui Um tomatinho Ele vai mostrando aqui, tá? Mais um tomatinho De pé, ó Pode pôr aqui De novo Vamos procurar Um lugarzinho Aqui Aqui a gente vai achar Outro lugarzinho E aqui Outro lugarzinho Do tomatinho Tá vendo? E aqui Ainda vai mais um Aqui, ó Tomate Tá aqui Agora A gente vai entrar Eu pus milho E Vocês estão vendo aqui E ervilha Então a gente vai decorar aqui Dá uma olhada Um pouquinho de milho Olha que bacana Pois o resto do milho Vai no recheio Certo? Aqui a gente põe um pouquinho De milho E vai Também aqui, ó Um pouquinho de Aqui Aqui estão Alguns detalhes Um pouquinho de ervilha Então, ó Como ficou bonito, ó Tá vendo? Aqui tá tudo O que precisa Aqui Aí a gente pega Um pouquinho De cebolinha Dá uma olhada, ó Pra dar aquele Toque final Aqui, ó Vocês repararam? Eu não tô Pondo sal, não, né? Vocês viram que não tem Na dica de sal Mas Se não pôr sal Aí é aquele problema Vai ficar uma porcaria Então eu espero um pouquinho Então, agora que eu montei Tudo bonitinho aqui Eu vou pôr um pouquinho De sal Se tem que pôr o sal Eu tô pôndo sal rosa aqui Mas pode pôr sal refinado mesmo Não tem problema Tô pôndo sal rosa aqui Que dizem que ele é mais saudável Então eu tô pôndo um pouquinho aqui Tá vendo? Só pra na hora de comer Pra essas peças aqui Não ficarem em soço Aí fica só a massa com sal E aqui sem sal não dá certo Então a gente coloca um pouquinho Tá aí Então Agora Já tá montado A gente vai começar lá no fogão Então lá no fogão Já vou levar alguma coisinha pra lá Então pessoal Coloquei uma colher e meia aqui, ó De manteiga E vou colocar umas 4 colheres de azeite Mais ou menos aqui, ó Mais ou menos 4 colherzinhas de azeite Até dar uma volta aqui na... Já deu 4 colherzinhas de azeite 4 colherzinhas de azeite E uma colher de manteiga Aí que que a gente vai fazer, ó Aqui eu já vou dar no toque pra vocês O que que vai gastar 3 laminas... 3 dentes de alho laminado Aqui, ó 3 dentes de alho laminado Então agora que já fritou o alho e a cebola Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Pouquinha coisa Só pra dar um toque Um colorido especial De açafrão da terra Mais ou menos 2... 1... 2 colherzinhas de chá 2 colherzinhas de chá É o suficiente Então agora eu vou entrar com 3 conchas Daquele meu molho especial Molho caseiro Que a gente tem no canal Se vocês querem saber como é que faz Procura no nosso canal Que tem um vídeo só de molho Então agora vai 3 conchas Desse meu molho caseiro aqui Vou colocar também, ó 500 ml de água Você pode pôr água fervida ou mineral, né Porque se for direto da torneira Tem muito cloro, aí não fica bom Ó, tô pondo 500 ml aqui, certo? Depois se precisar mais água Eu vou colocar Ó, o molho já tá aqui Agora a gente vai entrar A gente vai entrar com milho e com a ervilha Eu não vou pôr todo milho Que é muito milho Vou pôr mais ou menos Meia latinha de milho E uma meia latinha de ervilha só Isso aqui já é o suficiente Não há necessidade de colocar tudo Mais um pouquinho Agora a gente vai aguardar até dar uma fervura Então agora eu vou entrar com o palmito picado Ok? Então aqui tem mais ou menos Ó, uns 6 palmitos picados Agora a gente vai entrar aqui Com a azeitona Ó, aqui eu já pus umas azeitonas lá Pra decorar que vocês viram Agora aqui eu piquei 3 azeitonas Tá vendo? Que não precisa mais do que isso Porque a azeitona é meio Tem um gosto meio forte Então se for muita Fica muito acentuado o gosto da azeitona Então eu piquei 3 azeitoninhas Era meia grandinha, né? Tirei o caroço e piquei as 3 aqui Agora, então Vou colocar aqui, ó Duas latas de sardinha Que eu amassei ela aqui, ó Na mão mesmo Se amassa e com meia latinha de atum Esse aqui que vai para o nosso recheio Então, ó Vou pôr isso aqui, ó Duas latinhas Aqui já eu peguei Eu comprei, ó Aí você faz como você achar Eu comprei aquele filé Porque já vem sem escama e sem espinha Né? Eu acho que fica mais Então Agora eu vou colocar aqui, ó A pimentinha dentro de moça Que eu cortei, tá vendo? Ela vai entrar agora Aqui para pegar um arnidinho aqui, ó Com a sementinha e tudo, ó Isso aqui é a salsinha e a cebolinha Entra mais no final Então, ó Tinha picado 3 ovos, tá vendo? 3 ovos cozidos Então, ovo cozido Eu já ensinei também Fazendo o meu canal aí, ó Você primeiro ferve a água Não coloca os ovos Quando a água estiver fervendo Você coloca os ovos E espera 10 minutos Deu 10 minutos Você tira E Tira a água dele E deixa descansar Depois descasca 10 minutos Se passar, vira borracha Gostar? Então, agora eu vou entrar aqui com umas Umas 4 colheres cheias de Salsinha Mais umas 4 colheres de cebolinha, ó Ó, então pra não dar muita confusão Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou abaixar o fogo um pouco E vou medir aqui, ó Copo americano Pra ficar fácil pra vocês, ó Então, ó Tô pondo um copo americano E vou mexendo Conforme for indo Eu vou enchendo e vou pondo Então, pessoal O certo mesmo Agora Agora acabou mesmo É 4 copos E meio De farinha de milho Em flocos 4 copos Procura comprar A farinha de milho E uma marca boa lá no mercado Eu não vou falar a marca que eu tô usando Porque é meio que proibido ficar falando marca aí Mas você fala assim lá no mercado Qual é a melhor marca de farinha De milho que tem hoje Ou então entra no Google e pergunta Qual a melhor marca de farinha de milho Aí Você compra a melhor que tiver Porque quanto melhor a qualidade da farinha Melhor fica o seu cuscuz Esse aqui é o cuscuz paulista Depois eu vou fazer outro dia aí O cuscuz nordestino É diferente Não tem nada a ver Mas eu vou fazer Pra vocês verem que também é muito gostoso Agora a gente vai informar Agora que já tá pronto Vou colocando aqui ó Tá vendo Eu vou encher aqui a forma Depois pra desenformar ele Ele vai ficar mais ou menos uma hora Pra ser desenformado E aí Eu vou fazer um cuscuzinho E agora eu pego uma colher, ó. E vou acertando ele aqui, ó. E agora eu vou abrir aqui, ó. Aí você vai falar, por que que ele tá abrindo com a colher aqui, né? Por que que ele tá abrindo com a colher? Eu tô abrindo, por que? Eu vou decorar agora com um pouquinho, ó. Laçadinha aqui, ó. E agora eu vou abrir aqui. E aqui sobrou uns pedacinhos de atum. Eu vou picar um pouquinho de atum aqui em váscara, ó. E fica bom também. E agora eu vou abrir aqui. E agora eu vou abrir aqui. Agora tem mais um tomatinho que eu cortei. Em vez de enfiar ele daquele jeito, eu vou colocar ele aqui, ó. E agora... E agora... A gente vai completar... A gente vai completar... E aí... 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 Ficou... Ficou lindo... 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 Ó... E podem acompanhar com arroz branco que para tudo. Eu vou deixando vocês por aqui. Agradeço de coração por vocês estarem assistindo meus vídeos e se inscrevendo no canal. Espero que se inscrevam. Se tiver algum amigo que quer se inscrever no nosso canal, a gente agradece. E fiquem na paz de Deus. E fiquem na paz.